Policiais do Departamento de Narcóticos prendem traficante que teria participado dos ataques do PCC que assustaram São Paulo em 2006. A repórter Sabrina Pires está no DENARC e tem outras informações sobre esta prisão e também sobre a conclusão do inquérito que investiga o assassinato do estudante Felipe Ramos de Paiva, morto dentro do campus da USP em maio. Boa noite, Sabrina. Oi, Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos. A investigação do DENARC levou cerca de um mês. Os policiais seguiram os criminosos nos bairros de São Miguel e Itaim Paulista, no extremo leste da capital. Entre sexta e sábado passado, eles conseguiram prender Marcos da Mata, que é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas aqui de São Paulo. Ele recebia cocaína pura e adicionava produtos químicos para aumentar a quantidade em até cinco vezes para depois vender. Junto com Marcos da Mata foram presos outros três homens e mais uma mulher que é apontada como sendo a responsável pela contabilidade do tráfico aqui de São Paulo. Também eles conseguiram apreender 150 quilos de cocaína, que renderia meia tonelada de drogas para a venda. Agora, a surpresa aqui dos policiais do DENARC foi quando o Marcos da Mata chegou e foi descoberto que ele já tinha sido preso por conta de ataques a policiais e por ter participado dos ataques do PCC em maio de 2006. Agora, Marcos da Mata está preso novamente. Um outro assunto policial é que hoje o DHPP concluiu o inquérito sobre a morte do estudante da USP, Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, que foi assassinado no campus da USP. Os dois suspeitos, que estão presos pelo crime, agora estão sendo indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os policiais vão pedir a prisão preventiva dos dois acusados até amanhã. Lembrando que Felipe foi assassinado depois que saía da aula à noite no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele saiu, foi pegar o carro dele e, nesse momento, foi abordado por dois criminosos que atiraram nele. Ele morreu no local. Gabriel. Obrigado, Sabrina. Boa noite. Boa noite.